Fala feios, let's together, mais um review na motosprint, dessa vez luva Revit Stratus GTX, sabe aquela viagem de inverno que você queria fazer, ta passando firio na mão, ela trava, vira um sorvete dentro da luva, acompanha, tem um grande lance dessa luva aqui, é a membrana Goretex, fora isso, você tem essa membrana da 3M, que é a Finsulate, que é justamente um isolante térmico, então você tem uma luva que ela tem transpiração, porque a membrana Goretex garante isso, ela é 100% impermeável e é um isolante térmico, então isso aqui é para baixa temperatura mesmo, você que curte fazer uma viagem de moto mesmo, descobrir o mundo e não sabe o que vai acontecer pela frente no clima, essa é a luva ideal para você, porque você tem C-Soft, que é a proteção aqui no metacarpo e ainda ela é com um trabalho de efeito memória, é extremamente confortável a luva e aqui você tem um acabamento em PU, que é justamente quando começa a embaçar a viseira, muita chuva, você fazer esse trabalho aqui na viseira para limpar a água, inclusive o fecho dela, como que você faz, você puxa ela para cá, ela fecha essa primeira cinta aqui e aí você finaliza com o velcro e para abrir é a mesma coisa, você puxa aqui, aí você libera a parte do punho e depois você puxa o velcro e saca a luva, então esse detalhe aqui é legal de ficar toda hora assim, porque dependendo da situação, você está bem agasalhado e com a luva, o tato fica complicado, então você já sabe que você puxando ela para cá aqui, você já fecha o pulso e já era. Concluindo mais um review, Revit Stratos GTX, mais uma opção, agora com membrana Gore-Tex e o Finsulate da 3M, que é aquele isolante térmico, justamente para você desbravar o mundo sem preocupação com o que vai encontrar pela frente. Outro detalhe também é que aqui no couro, é um couro de cabra e aqui um PWR Shield, que é o mesmo que as jaquetas de cordura da Revit. Espero que você tenha gostado, aguardo o próximo review, moto superiante, tamo together, filho!